Em dias de guerra não mostra inimigo a tua fraqueza Mostre a ele quem está contigo na pele de minha calma E se está na vida, são dias pra lutar Levanta o som, mas eu deixei A matéria viva que eu te tomei Eu já sabia que teria de eu Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Ah, mas eu te dou uma latinha Quando o pai olhar quer, o pai olhar te vai chegar Eu tô cuidando, eu tô gelando Tô segurando, tô acalmando Eu tô cuidando, tô te contando E o resto vai deitar e eu estou adorando Caindo a sua vida, mas você vai chegar O que eu fiz em mãos e suas regras pra brincar Mas fiquei sabendo que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, mas fiquei sabendo que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou enganado, pode ir, eu vou cuidar Vem acreditar Mas eu pensei A matéria viva que eu te tomei Eu já sabia que teria de eu Que tudo isso ia pesar Que tudo isso ia pesar Eu já sabia que teria de eu Quando o pai olhar quer, o pai olhar te vai chegar Eu já sabia que teria de eu Eu não me engano, eu tô gelando Tô segurando, tô acalmando Eu tô acalmando Tô te contando E o resto vai deitar e eu estou adorando Caindo a sua vida, mas você vai chegar lá O que eu fiz em mãos e suas regras pra brincar Mas fiquei sabendo que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, mas fiquei sabendo que durante esses dias E vai pro campo de batalha Eu estou enganado, pode ir, eu vou cuidar Eu tô cuidando, eu tô segurando Tô segurando, tô acalmando Eu tô piando, tô te contando E o resto é verdade, eu estou adorando Caindo a sua vida, mas você vai chegar lá O que eu fiz em mãos e suas regras pra brincar Mas fiquei sabendo que durante esse dia Você pode concluir, vai pro campo de batalha E vai pro campo de batalha Eu estou na época, pode ir, eu vou cuidar Você já sabe isso? Pode ir, eu vou cuidar E vai pro campo de batalha E vai pro campo de batalha